Já estamos de volta e a gente vai direto ver onde o nosso sofá foi parar e também quem sentou no sofá. Nome, idade, o que você faz da vida? Bruno Xavier, 18 anos, eu trabalho numa farmácia. Você já é farmacêutico? Não, não, eu sou operador de caixa. Rayane, tenho 16 anos e faço curso de auxiliar administrativo. O bom de trabalhar em farmácia é que você sabe tudo o que você pode e não pode tomar também, né cara? Também, a gente aprende bastante, né? Mas rola tipo um auto-medicamento ou não? Como assim? Você acha, ah, eu tô com dor de cabeça, eu vou lá e tomo isso? Sim, é. Por que você escolheu esse curso? Por mais pra minha mãe, gostei do curso e agora eu consegui uma vaga na Embraer, só vou trabalhar. É mesmo? Que bom, né? Você tá feliz? Super. Você tá estudando ainda? Não, eu já formei o terceiro ano e pretendo estudar, mas ainda o que eu não sei. Tá com preguiça? Também. Também, é verdade. E o que você gosta de fazer pra se divertir? Tipo, não tá trabalhando, não tá estudando, o que você faz? Sair. Com o que? Com essas farrafeiras? Ó, vem aqui, ó. É, ela tem. Vem aqui vocês. Você trabalha certinho lá no seu dia a dia na farmácia, né? Mas tem que se divertir, né cara? O que você faz pra se divertir? Na verdade, nada. Nada, cara? Nada. Eu não saio, eu não faço nada. É porque você tá com depressão? Não. Aproveite e já fala pra gente aqui no sofá. Não. Não, é porque... Ah, eu sou muito caseiro. Mas elas vão pra farra. Elas que me levam. Ah, elas levam pra você. Você leva você pro mau caminho? Aham. Elas que me levam pro mau caminho. Mas a amizade é muito importante pra gente, né? Com certeza. Elas são minhas melhores amigas, eu adoro elas. É. Mesmo deixando você na mão. É. Que legal conhecer o Brunão também, a Rayane. Ô, Bruno, sai de casa um pouco, cara. Sai pra destreir a cabeça que faz muito bem, tá? Não fica só trabalhando, não. Esse é o meu conselho, né? Mas agora a gente vai ouvir um outro conselho, aliás, de uma pessoa que realmente deve dar, que é a mais experiente, do Cala a Boca e Escuta. Bom dia pra vocês. Eu gostaria de falar pros jovens, que deixar muito o negócio de drogas. Tô doidona, tô doidona. A Lucy cresce. Obedecer pai, mães. E muita coisa por mais. E preferenciar nos estudos de hoje, né? É muito bom pra todos os jovens do Brasil. Muito obrigado. Resumindo, né? Deixa as drogas, obedeça aos pais e vai estudar, porque isso daí é muito bom. Isso não é piada, não. A piada vai ser agora no Conta Uma. A esposa perguntou pro marido, você gosta de mulher bonita ou inteligente? De nenhuma das duas, de você. O que é isso, rapaz? O que você tá falando? Nada a ver. Esse molequinho me faz risada, viu? Aquela coisa, né? O amor não vê nada disso, né? Se a gente ama, a gente não vê a beleza e também não vê nem a inteligência, né? Muito boa essa piada, gostei. Agora eu tenho uma dica de filme pra você também, que é muito legal. O Espetacular Homem-Aranha é a história de Peter Parker, um estudante rejeitado por seus colegas e que foi abandonado por seus pais, ainda criança, sendo então criado por seus tios. Quando Peter descobre uma misteriosa maleta que pertenceu a seu pai, ele começa uma jornada para entender o desaparecimento de seus pais, o que o leva diretamente a Oscar e ao laboratório do doutor Kurt Connors, antigo sócio de seu pai. Procurando por respostas e uma conexão, Peter comete um erro que o coloca em rota de colisão com o alter ego do doutor Connors, o lagarto. Como Homem-Aranha, Peter tem que tomar decisões que podem alterar vidas para usar seus poderes e moldar seu destino de se tornar um herói. E olha que legal, você pode curtir esse super lançamento ou qualquer outro filme no Cineflix na faixa. É só você curtir a página do República no facebook.com barra república 1039 e a primeira pessoa que deixar a frase seguinte que eu vou falar, tem que ser essa certinha, hein? Homem-Aranha no Cineflix. Homem-Aranha no Cineflix, essa primeira pessoa ganha um par de ingressos. Legal, né? Você pode sair com a sua namorada aí e impressionar e ficar também de boa que você vai na faixa com o República no Cineflix. E a gente vai conversar agora com o Carlos Wizard Martins. Ele vai continuar falando pra gente sobre a infância dele e por que foi importante ele ter vivido tudo o que ele passou na infância para o dia de hoje. Tá curioso pra saber? Eu tô no Drops. Pensando um pouco aí na sua infância. Foi uma infância de trabalho, né? Você trabalhou bastante. E você vê hoje a sua vida, acredito que você deve continuar trabalhando muito, né? O trabalho praticamente é o mesmo. Muito trabalho. O que você vê de diferente em você, como pessoa? O que mudou? Eu acredito que a pessoa que faz aquilo que gosta de fazer, ela encontrou sucesso. Porque ela consegue transformar uma atividade prazerosa numa fonte de renda. Naturalmente que naquela época eu não conseguia me ver trabalhando. Vender roupinhas de criança, de porta em porta, pra mim era só uma brincadeira, uma distração. E hoje, naturalmente, eu sei que aquilo ali foi, de certa forma, um preparo. Sem saber, foi um treinamento pra minha vida futura como empreendedor. Você acredita que tudo que a gente passa, seja na infância ou algum dia no futuro, tem um porquê? Isso vai transformar a gente, vai ajudar a gente a viver algo no futuro mesmo? Eu acho que nós estamos sempre num processo de preparação, consciente ou inconscientemente. E o sucesso acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. Então, eu tive a felicidade de começar a aprender inglês jovem, com os missionários mormons. Mais tarde, eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos. E isso fez toda a diferença. Então, como que o inglês surgiu na sua vida a ponto de você pensar assim, poxa, vou ensinar inglês? Então, na escola, eu admito ao amigo que eu fui um péssimo aluno. A nota boa, a nota que era 10, era no inglês. E desde o jovem eu me identificava com a língua. E, naturalmente, que esse gosto pela língua abriu muitas portas pra mim, a ponto de poder estudar nos Estados Unidos. E, naturalmente, que lá nos Estados Unidos, eu acabei adquirindo tanto uma experiência acadêmica como profissional. Porque, enquanto estava na faculdade, pude ensinar português aos estrangeiros que estavam lá. Então, foi uma sequência de eventos que me ajudaram hoje a exercer a profissão de educador. Então, o Wizard é o seu nome mesmo, né? Carlos Wizard Martins, é isso mesmo, né? É, eu nasci Carlos Martins. Ah, entendi. Porque, assim, o Wizard vem da onde? E depois que eu abri a escola, Wizard, eu incorporei o nome Wizard ao nome civil. Viu que bacana? É, a República também vai ensinando você a viver bem a sua vida, não é verdade? E tomar decisões corretas hoje pra ter um futuro bem legal. A gente vai pra um rápido break, mas já já a gente tá de volta. E agora tem recado da Aline. O inverno chegou. E esse friozinho não facilita em nada a nossa vida, não é verdade? Assim como a vida de jogador de futebol, que inclui treinos, concentração, reflexo e muita, muita disposição. Mas, pra ter pique também no inverno, eu sempre conto com o Gerovital. O Gerovital é um polivitamínico e polimineral com ginseng, que deixa a gente muito mais bem preparado pra enfrentar o nosso dia a dia. Então, se você quer ter mais pique pra viver a sua vida também no inverno, tome Gerovital. Vida de goleiro não é fácil. É preciso muita concentração, muito reflexo e muita, muita disposição. Mas não é nada comparado a vir a fora dos campos. Pai, pai, pai! Vamos, pai! Vamos! Marcos! Marcos! Você tem que buscar o bolo no pé. E o Marcos, não esquece que hoje o senhor tem que fazer compra, tá? E ainda trocar a lâmpada do quarto. Quer ter mais disposição pra enfrentar o seu dia? Gerovital ajuda na concentração, na memória e combate o cansaço do dia a dia. Gerovital. Viva o seu dia! Gerovital. O revitalizante físico e mental dos verdadeiros campeões. Tome Gerovital e viva o seu dia! Tome Gerovital. Tome Gerovital. Tome Gerovital. Tome Gerovital. Tome Gerovital.